O diretor do Serviço de Inteligência Militar Israelense, general Aaron Aliva, apresentou nesta segunda-feira um pedido de demissão por sua responsabilidade no ataque do Hamas que provocou o conflito atual na faixa de Gaza. Primeira autoridade política ou militar de alto escalão a renunciar ao cargo desde o ataque de 7 de outubro, executado por milicianos do Hamas, o general Aliva assumiu sua responsabilidade nas falhas de segurança que permitiram a entrada dos islamistas no sul de Israel. O general, em coordenação com o comandante do Estado-Maior, solicitou o fim de suas funções devido à sua responsabilidade como diretor de inteligência nos eventos de 7 de outubro, afirmou o exército em um comunicado. O ataque de 7 de outubro, o mais violento desde a criação de Israel em 1948, deixou 1.170 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da agência France Presse, baseado em dados divulgados pelas autoridades do país. Em represália, Israel prometeu aniquilar o Hamas, que governa a faixa de Gaza desde 2007, e iniciou uma ofensiva militar que deixou 34.151 mortos, a maioria mulheres e menores de idade, segundo o Ministério da Saúde do Território. E aí E aí E aí E aí